A propósito do comentário sobre os prazos, o rito e a celeridade da justiça eleitoral, que eu vou voltar a defender porque venho fazendo a defesa dessa solução para essa crise, há meses, talvez eu tenha sido sem exagero a primeira voz a apontar como o melhor caminho para a saída dessas dificuldades, o cumprimento da lei eleitoral, e aí nós estaríamos cumprindo a lei eleitoral, estabelecendo o prazo para as novas eleições que podem coincidir, inclusive, com as eleições municipais, uma vez que a justiça eleitoral já estará toda mobilizada para as eleições de prefeitos e vereadores, não haverá nenhuma despesa extra para o país. Mas antes precisamos, obviamente, resolver o problema da presidência da Câmara dos Deputados, porque, como determina a nossa Constituição, caçada a chapa, o Presidente da Câmara assume a presidência da República por 90 dias. E é claro que o deputado Eduardo Cunha não pode assumir a presidência da República nem por nove segundos. E quanto aos prazos, e é esse o comentário, senador José Agrippino, que eu gostaria de fazer, a própria legislação eleitoral estabelece em um dos seus dispositivos, perdoem-me, não me recordo bem exatamente qual o artigo, que o prazo razoável para o julgamento dessas ações é em até um ano após as eleições. E esse prazo já transcorreu. Nós temos decisões muito rápidas da justiça eleitoral, que tem um rito próprio, é um rito sumário. Diferentemente da justiça comum, a justiça especializada eleitoral, com a legislação produzida por este Congresso, estabeleceu prazos muito curtos. E há, sim, tempo hábil, diante das provas que já lá se encontram, para que o TSE julgue, digamos, até julho deste ano a chapa ou o processo e viabilize a eleição em outubro deste ano, permitindo que todos e aqueles, todos e qualquer candidato que deseja disputar possa fazê-lo, se tire uma prova dos nove, acaba com qualquer discurso de postura antidemocrática, porque eu estou defendendo essa nova eleição há muito tempo. E você entrega o poder verdadeiro do país a quem pertence a esse poder, que é o nosso povo, que dará a legitimidade necessária para fazer nascer um governo que tenha credibilidade mínima para promover as mudanças que o Brasil precisa. Qualquer tentativa que seja feita pelo Congresso Nacional, de acordo político, de conchavo, de manobra, terá a repulsa não apenas deste senador, modeste senador, mas do Brasil inteiro. Então, fiquemos muito atentos para que não erremos nesse instante. O recado ontem foi, mais uma vez, dado, de forma eloquente, de maneira avassaladora, isso é inquestionável. E o que nos compete agora é apontar os caminhos de saída para essa crise. E vou encerrar com agradecimento pela tolerância do aparte. Não vejo outro caminho melhor do que o voto, a soberania do voto. Numa democracia doente como a nossa, com infecção generalizada, contaminada por essa superbactéria da corrupção, com a descrença de muitos, com o desalento de tantos, só mesmo o voto cura. Na democracia, só o voto cura. E temos um caminho previsto em lei, respaldado pela Constituição, para devolver aquilo que sempre pertenceu ao povo, que está lá no artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, e por aí vai. Então, que o povo brasileiro seja chamado, da mesma forma que vai eleger prefeitos e vereadores, que se eleja um novo presidente da República, para que faça nascer, com o mínimo de credibilidade, um governo que tire o Brasil dessa situação caótica que o nosso país enfrenta. Agradeço a oportunidade do aparte concedido por V. Exª.